Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me destes. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. No Evangelho de hoje nós contemplamos esse mistério da unidade. entre Cristo, o Filho e o Pai do Céu. Mas esse mistério de unidade, que também deve acontecer entre cada fiel e o próprio Deus. Numa participação da vida divina. Jesus mesmo diz isso no Sagrado Evangelho. E ele vai dizer, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, Jesus Cristo nos chama a um mistério de unidade com a trindade, com o próprio Deus e com o próximo. Para que nós possamos viver esse mistério do corpo místico, esse mistério da vida eterna começada nesta terra. Por isso que Jesus Cristo faz essa oração pelos seus discípulos e intercede pelos seus discípulos. E ele vai ali elencando alguns elementos essenciais. E um deles aparece lá no final do Evangelho. E Jesus vai dizer duas coisas. Aliás, a primeira é que eles, ou seja, a igreja, os discípulos, não são do mundo. Eles estão no mundo. E ele mesmo vai dizer, assim como ele, não é do mundo. Veja que Jesus Cristo, ele nos chama a atenção que nós não podemos viver uma vida mundana. Nós não podemos viver uma vida segundo o mundo. As desordens mundanas. Mas precisamos viver uma vida segundo a verdade. E aqui está o outro aspecto. No final do Evangelho, que Jesus Cristo vai dizer. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Ou seja, Jesus quer consagrar os seus discípulos. Jesus consagra os seus discípulos à verdade. Ou seja, consagrar significa tornar um consagrado. Fazer parte dessa santidade do próprio Deus. Daquele que é sagrado. Para que possamos ser um reflexo da luz divina. Um reflexo da verdade. E isso nós precisamos aprender a viver em nossa vida. Porque nós somos esses instrumentos da verdade no mundo. Onde um cristão está, ali a verdade aparece. E nós não precisamos nem abrir os nossos lábios. Porque a nossa forma de vida, que é o nosso testemunho eficaz. É sim, essa manifestação da verdade. Por isso que Jesus Cristo, ele fala justamente sobre essa questão da verdade. E no último versículo do Evangelho de hoje, ele vai dizer. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Nós somos consagrados na verdade. E para transmitir essa verdade ao mundo. A verdade de salvação. Que é o próprio Cristo. Que é o próprio Filho de Deus que veio a esta terra. Porque ele é o caminho. A verdade e a vida. Somente nele nós teremos aquilo que é a plena experiência de uma vida na luz. Para não sermos filhos das trevas. Só nele nós teremos essa experiência de refletir a verdade de Deus. A verdade por essência. Aquela verdade que já está desde a criação. Que foi impressa em cada coisa. Em cada criatura. Só em Cristo nós seremos capazes de transmitir essa verdade essencial. E é essa verdade essencial que faz com que as pessoas se voltem para Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele quer contar com o nosso testemunho. E por isso que ele quer nos consagrar na verdade. Consagrar-nos a ele mesmo. Para que nós possamos ser um povo santo. E principalmente, possamos exercer a nossa vocação profética. Essa vocação de anunciar a verdade ao mundo. Anunciar Jesus Cristo. Aquele que é o nosso Deus e Senhor. Aquele que veio a esta terra para realizar a obra de salvação. Aquele que veio até nós para ser um conosco. E nos tornar-nos um com o próprio Pai. Esse é o caminho que nós precisamos viver. Mas para isso, precisamos viver na verdade. E essa verdade, ela é luz. Luz que faz com que a nossa vida se torne um reflexo do próprio Deus. E assim a nossa vida se torna um sinal escatológico. Um sinal do reino dos céus. Um sinal de que Deus é presente em nosso meio. Por isso, nos consagremos a verdade. Nos consagremos ao próprio Cristo. Para que a nossa vida seja o verdadeiro evangelho vivo. Que faz com que as pessoas leem e conheçam a vida do próprio Cristo. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que faz com que as pessoas leem e conheçam a vida do próprio Cristo.